Quando Deus me deita, quando Deus me levanta comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato, um papo, eu bato, um ponto, eu tomo um drink, eu fico tranquilo. Quando Deus me deita, quando Deus me levanta comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato, um papo, eu bato, um ponto, eu tomo um drink, eu fico tranquilo. Eu bato, um papo, eu bato, um ponto, eu tomo um drink, eu fico tranquilo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri